Olá amigos, sou Marcão da FIERRA DOBRADEIRAS, então vou fazer esse vídeo agora, essa já está passando de vídeo agora em 2022, que hoje vai estar falando sobre instalação de peça, nós temos já vários vídeos no canal mostrando como que você vai dobrar a calha liberal, a calha para receber água de dois telhados, tem a pingadeira, tem condutor, tem chaminé, beleza? Esse vídeo aqui agora vai ser para te ensinar a fazer uma emenda de calha que não vai te dar dor de cabeça, beleza? Então como eu já falei várias vezes, eu não quero assim entrar em conflito com a forma como outras pessoas trabalham, mas eu vou te dar uma ideia aqui, a forma como eu fiz milhares de serviços e eu te garanto que esse que vai dar certo, depois você deixa nos comentários aí para ajudar a gente, deixa um like, beleza? E começa, se você trabalha assim, se você trabalha de forma diferente, de repente a gente pode trocar uma opinião, que sempre vale muito né? Tanto para mim, como para alguém que vai estar assistindo aqui e vir nos comentários embaixo também, beleza? Então eu vou fazer a dobra aqui agora da calha, essa calha aqui é pequenininha, eu vou só fazer a simulação, mas a FG7, ela foi projetada para você fabricar calha sem emenda, então vamos dizer que você tem uma calha de 20 metros, você vai fazer duas de 10 metros, porque 20 metros é complicado para fazer a instalação né? Então você vai fazer duas partes de 10 metros, dois robes, ou então você tem uma de 15, faz duas de 7,5, então você tem uma calha de, sei lá, de 8 metros, mas infelizmente o lugar lá não entra 8 metros, você tem que partir ela, então você vai ter que fazer uma emenda. Uma emenda não é problema desde que você faça a emenda bem feita, e a emenda tem que ser bem feita, porque a profissão de calheiro é uma das profissões mais sérias que pode existir, do profissional, porque você está instalando uma calha numa obra, quando vem a chuva, a água é complicada de você fazer a vedação de água né? Então se você fizer um processo mal feito, você vai causar um grande transtorno para o cliente e para você futuramente né? Conforme você vai trabalhando, você vai criando sua reputação, então imagine que você faz uma emenda mal feita, de qualquer jeito, ou então você não tem os conhecimentos de fazer uma emenda da forma correta, e aí a calha dá vazamento, o que acontece? Estraga o forro, o forro de gesso não pode nem ver água, tem instalação elétrica que é perigoso, tem a pintura né? Então, e tem a referência que você vai perder do cliente falar, ó, o cara fez minha calha aqui, 100%, nunca deu problema em 10 anos, então o cara fez a calha na primeira chuva deu um problema, então eu vou te ensinar a fazer uma emenda, de uma forma que não te dá dor de cabeça, beleza? Vamos lá, eu vou fazer uma calha agora, vou dobrar essa calha aqui, é pequenininha, mas só para você entender como vai ser a parte da emenda, beleza? Essa cara eu vou fazer com qualquer, vou inventar uma medida aqui, 7 centímetros, dizer que é de uma área de calha, tá? Falei antes, sempre inicia a dobra com os óleos bem frouxe, depois você aperta um pouquinho, tá? Mas não dá pressão demais agora não, você vai ver aqui ó, coisa linda, começou a marcar, você aperta um pouquinho, daqui para frente agora, difícil a máquina sair, tá? Esse aqui é o Galvalume 043, é o que eu indico mais para ser usado na calha, pelo preço dele, porque é um material muito bom, tá? Mas pode ser mais grosso, mas vai levar muito bom. Chegou aqui, agora você está uma roxa bom, não precisa ser demais não, tá? Só para ela poder fazer a quina ficar bem viva, ficar bonita. Como eu falei antes, você não tenta forçar, deixa que a máquina vai levar a peça. Quanto mais você passa ela aqui ó, melhor vai ficar a dobra, tá? Tá bom demais, só o óleo. Não precisa fazer força nenhuma. E também pessoal, a mesa de trabalho, né? Bem, ainda hoje tem muitos clientes que ligam para a gente, ele quer dobrar a cara no chão, não dá para usar a ferramenta com os recursos que ela tem e dobrar no chão, beleza? Mas fazendo a mesa de trabalho, você vai dois, três, quatro módulos, você vai até 16 metros, uma peça única. Esse trabalho é para isso aqui ó, você poder prender a peça, Trabalho com a capa é sempre preso, né? Aí sem a mesa, como é que você vai prender? Não tem como. E aí E aí Travou ela aqui, do lado da régua, você leva ela, confere se a segunda rodão está lá em cima, aí você pega e trava, normalmente vai estar, senão você tem um recursozinho aqui, você pode ajustar ela aqui. Agora você já encorta mais. Tchau! 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 Tipo isso aqui. Ela vai fazer esse formato, vou dobrar agora para você ver. Quanto mais esquina você fizer, menos dilatação vai dar aqui para poder rachar a cola. Beleza? Então vou fazer uma primeira dobrinha aqui de quatro centímetros, rapidão aqui. Não é o objetivo desse vídeo não, mas aproveitando, vamos passar aqui. Tchau! 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 Aí se você for só colar, forra meia dobra de 5 milímetros, não deixa lá para os níveis Agora se você for embutir 12 milímetros, você não vai embutir na parede, você vai embutir no reboco O golpe pequeno aqui é complicado, tem que ter prática, mas você pega o macete rapidão É só ter cuidado e ter capricho, e a peça tem que estar presa Depois eu vou mostrar para vocês, tem que colocar as tiras aqui, eu esqueci essa mesmo Mas vou colocar para depois mostrar, para você prender, para ficar mais fácil Beleza galera, então é isso aí, dobrou a peça aqui, está a parte que vai embutir na parede Eu preciso ficar a 90 graus, 100% não, pode ficar um pouquinho inclinado, não tem problema Não tem problema nenhum não, eu falei a dobra agora que vai pegar em cima da ripa Mas, vamos lá, vamos lá Obrigado. Beleza cara, isso é isso aí, coisa mais linda, a calinha dobrada rapidão, agora aqui eu sempre gosto de deixar o detalhe aqui do, esse é um toque pessoal meu, vou dobrar aqui 5 milímetros, sempre isso aqui, toda vida eu coloco, esse ficou mais de 5, eu dou bem rapidão aqui, beleza, isso aqui é para evitar algum retorno de água, às vezes o ponto de água é muito pouca inclinação, então a água pode retornar na teia de amianto, coisa assim, beleza, você faz sempre isso aqui, ok, então vou cortar ela no meio aqui agora, você que vai fazer emendas, vai dobrar duas partes da calha, vamos supor, a calha sua é 20 metros, aí você vai dobrar duas partes, 10 metros com o transparso, aí você dobra um pouquinho menor, vamos dizer que tem 30 centímetros, você dobra outro com 2 milímetros a menos, para fazer um encaixe perfeito, mas como o limpo é muito fino, eu vou só cortar essa peça aqui no meio e fazer o encaixe, também vai dar certo, tá bom? Beleza, então eu vou cortar essa peça no meio, para poder fazer emendas, simular emendas ga zaubis... ... ... ... ... Beleza, então, eu cortei aqui para simular como se fosse duas peças, né, vamos dizer que para cada 10 metros, para cada 10 metros, vai dar 20 metros. Como você vai fazer essa emenda agora para um dador de cabeça? Vou te mostrar como que algumas pessoas fazem, falta de experiência, né, você acha que vai dar certo, aí você está trabalhando lá no meio, dá seco, não chove, entrega para o cara, beleza, dador de cabeça não, mas se for na época da chuva, na primeira chuva, provavelmente vai dar erro. Vai isso aqui, você encaixou aqui em cima, aí você pega e passa uma cola aqui, né, libitou e passa uma cola aqui, aí arruma aqui e tal, beleza, só que vai acontecer o seguinte, A cara vai esquentar e ela vai fazer esse movimento aqui, ó, ela vai dilatar, ela vai fazer isso aqui, ó, milhares e milhões de veces você perceber, vai cortar a cola, não vai adiantar. Depois que você fizer lá, você manda um vídeo para mim, comenta aqui no canal, é se vale a pena ou não vale a pena você fazer isso, tá? Então você vai jogar aqui, quantos centímetros? Doze centímetros de transpasse, doze está bom demais, tá? Eu não medi aqui não, mas vamos dizer que tem doze, você risca, aqui, doze centímetros. A cara, igual eu falei antes, ó, é a mesma peça, ela vai caber dentro da outra, é muito fininha, né, mas você faz dois milímetros menor, fica melhor, evita essa folguinha aqui no canto, a rubite vai puxar, tá? Aí você vai fazer o que? Beleza. Aí você vai comprar um ribite, para essas emendas, com um ribite curtinho, não deixa muito alto não, que você segura folha, coisa que passa, que sujeira, tá? Ribite baixo e embaixo, dá. Aí isso aqui, vamos dizer que é uma cara que vai ter forro embaixo, então não dá erro, né, você pode ribitar de cima para baixo, mas se for uma casa, numa área, tem um acabamento embaixo, você vai colocar o ribite de baixo para cima, tá? Vou colocar os dois jeitos aqui, mas, mais prático, está lá em cima do galpão, não tem jeito, encaixou bem certinho, bem enveladinho, você preparou, o ribite de cima para baixo mesmo, não tem nada não. Então, vamos lá. Beleza, então como é que você vai passar essa cola aqui? Você vai passar um pouquinho aqui e colocar outro em cima, não, você vai gastar um tubo desse aqui todinho, ou até dois tubos, dependendo do tamanho que for a calha, todinho, você vai cobrir isso aqui tudo. Não vai errar agora não, pelo amor de Deus. Aqui, você vai colocar a cola sem dó, você não precisa passar daqui não, você coloca um pouquinho antes, quando você apertar ela vai estufar para cá. Você vai subir aqui, até aqui em cima. Não precisa ter dó, igual eu falei antes, isso aqui é um serviço muito sério, o bom profissional, ele se preocupa muito com a reputação, e claro com o bem-estar do cliente, imagina um cara, pode ser um cliente lá, o cara gosta de você, se for sair mal feito na hora de uma chuva, a carga aí transborda, a calha, vira dor de cabeça, nada. Não é a farinha, olha, e você não passa até na beirada também não, você deixa antes aqui, um pouquinho antes, ela vai estufar, tá? Não precisa ter dó não, passa a calha mesmo, passa o venta da calha mesmo, tá? Todinho, total, ó, total. Essa junta aqui, depois que ela secar, rapaz, se você quiser arrancar ela, você vai ter dor de cabeça demais, não, vou só a minha luvinha aqui novinha não, vou arrumar aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, arruma ela, deixa bem grossa, né, grosso, não achata ela demais, não. Aqui, vai arrumar tudo. Tudo. Deixa essa vaga aqui, ó, tá? Se tiver acabamento de uma área embaixo, deixa essa vaga maior ainda, a cola não vai pra cá, porque fica feio, aí é pra gente ir com o acabamento, tá? Arruma ela, ó. Beleza? Então, amigo, vamos dizer que você, aqui, o que você fez aqui, tem mais de 10 centímetros de cola total aqui, ó, total. Vai falar, ah, Marcão, é exagero? Não, não é exagero não, isso aqui vai te dar uma segurança muito grande, você pode dormir tranquilo. Isso aqui é, vai garantir a sua boa reputação como calheiro. Tá, então tem, no mínimo, tem 10 centímetros de cola total espalhado aqui, ó, entendeu? Você vai pegar aqui agora, e vai encaixar a outra em cima, lá onde você marcou 10 centímetros, né? Aqui, você vai chapar ela aqui, ó, deixa ela bem, bem grudadinha. O contato aqui vai ser total, né, de uma peça na outra aqui, ó, entendeu? Você pode furar antes, pode furar depois, sabe? Eu vou furar aqui depois que você quer demonstrar, mas... Vai praticando aí, você vai... Usa um rebite curto, ele não precisa passar demais não, beleza? Vem aqui, ó, quebrou, põe no meio. Outro canto. Bota o rebite quebrando por baixo também, Bim. Ó o rebite por baixo, que é o outro secureiro aqui, ó. Beleza? Ficou curtinho. Beleza? Então vamos lá. Aí não acabou ainda não, não é só essa aqui não. Lá de cá, vai ter dilatação de cá também. Você, mesmo distância, sabe que tem 12 centímetros? Tem 12 aqui, né? Desse jeito, 3 também. Se a cara for mais larga, 4 rebites. Tenta colocar o mínimo rebite possível, é menos furo, mas tem que colocar. Agora se a casa for de uma área que tem acabamento, você vai fazer o seguinte, ó. Só colocar de baixo pra cima. Beleza? Pra melhorar, pra ficar mais bonito, ó. Encaixou lá, ó. Muito mais bonito, né? Bem melhor do que esse aqui. Mas esse aqui é pra atibanda, lá, ninguém vai ver. Então faz de cima pra baixo mesmo. Nada não. Dá na mesma. Esse tem do rebite é o mesmo. Pode ser o rebite curtinho aqui, ó. A aba aqui vai ser presa depois. Você coloca o rebite aqui. Depois você pode até tirar ele e prender junto, né? Se já tiver encaixado lá no local, bom demais. Melhor ainda. As costas. Como eu fiz essa dobra aqui, ó. Ela vai ajudar demais na conta pra prender ela aqui, ó. Eu vou rebitar aqui em cima e vou botar dois rebites aqui. Ele tá bom demais. Não precisa mais tanto rebite, não. Beleza? Você vai colocar aqui, ó. Beleza? Então é isso aí. Galera, então é isso aí, ó. Essa aqui é uma emenda. Você vai fazer aqui agora. Você vai arrumar aqui, ó. Pra dar o acabamento. Pra deixar grosso. Se você afinar isso aqui, ela vai secar. Você tem que deixar ele grosso pra ele poder emborrachar. Desse jeito aqui, ó. Todos os rebites você vai cobrir. Aí você vem no canto onde a água vai correr. E você faz isso aqui, ó. Leva pra lá. Pra cá. Faz uma passagem da água aqui, mas deixa grosso. Emborrachado aqui, ó. Beleza? Vamos bem direitinho. Do acabamento. E você vem aqui. Mais cola. Não tem dó de cola em emenda, não. O importante é você dormir despreocupado. Todos os rebites, cola a cabeça deles. Tudo. Vamos ver bem isso aqui. Beleza? Então é isso aí, amigos. Essa aqui é a emenda que o barcão da Fiesta do Abadeiros indica pra você fazer. As suas calhas. Beleza? Então você dobrou a calha de 20 metros. Pra você ter uma emenda. Faz desse jeito. Imagina aqui, ó. Você tá vendo essa cola aqui, ó. Só que tudo aqui tem cola. Tá total isso aqui, ó. Entendeu? Não precisa você economizar cola em emenda. Não se preocupa com isso. É um tubo de cola, custa 15 reais, né? Então você vai fazer dessa forma aqui, ó. Dificilmente vai dar erro.